E aí, pessoal, como é que tá? Tudo de boa? Finalmente eu vou esclarecer essa dúvida que muitas pessoas que falam espanhol têm falando em português porque tem muita semelhança, mas que muda muita coisa. É tão parecido o português com o espanhol que muitas vezes deixa a gente louco. A gente diz, caramba, eu tô falando espanhol ou tô falando português? Não sei. Então nesse vídeo eu vou falar para vocês como utilizar sala, aula, classe e turma. Em detalhe, ok? Eu vou explicar outras coisas também que estão relacionadas com universidade. Então fica até o final do vídeo porque tem muito conteúdo, beleza? Então vamos supor que eu ganhei uma bolsa de estudos, né? Para estudar no Brasil. Ou seja, uma bolsa de estudos é quando você recebe um apoio financeiro de alguma entidade que você não precisa pagar para estudar, ok? Então você recebeu uma bolsa de estudos, chega lá na universidade todo animado, todo empolgado, vai que bacana e tal. Então a recepcionista vai falar para você. A sua sala de aula está no terceiro andar e é o número, não sei, 12, ok? Sala de aula, número 12. Sala é o lugar que você vai ter uma aula, ok? Então eu tô na sala, mas não tá tendo nenhuma aula. Cadê o professor? Tem algum professor aqui? Eu não sei o que está acontecendo. Então enquanto uma pessoa não estiver dando aula, claro, vocês não vão ter aula, né? Se não tiver uma pessoa falando, não tem aula. Que é diferente do espanhol, ok? Porque a aula em espanhol é o lugar que seria a sala em português. Então isso confunde tudo, ok? Então sala é o lugar como tal, ok? E a aula é a pessoa explicando. Ou seja, eu tô dando uma aula para vocês aqui explicando o que é isso. E uma aula pode ser em qualquer lugar, ok? Eu posso dar uma aula no campo de futebol. Eu vou dar uma aula num bar, ok? A aula como tal é o ato de você ensinar. Eu tô dando uma aula sobre tal coisa. Então claro, quando você tem um grupo muito grande de universitários e tá no mesmo nível, né? Tipo, todo mundo entrou no mesmo ano, você vai separando em grupos. E esse grupo você chama de turma, ok? Eu tô na turma A, tô na turma B, tô na turma C, ok? Ou eu lembro que no colégio, quando eu tava na quarta série mais ou menos, tinha, sei, uns 5, 6 turmas por aí. Era muita gente estudando. Cada sala de aula tinha 40, 50 pessoas. Muita gente. E eu lembro que eu conversava muito no colégio. Eu bagunçava muito no colégio. E eu tinha um amigo, tipo, o melhor amigo assim, das antigas, né? Que a gente fala em português, das antigas, a expressão. E a gente bagunçava muito. Então, de um ano ao outro, quando a gente terminou o ano, quando a gente ia passar pro outro ano, quando a gente começou as aulas, quando a gente começou as aulas, a gente se deu conta que não estava na mesma turma. Porque a administração do colégio separou a gente. Porque a gente conversava muito e atrapalhava, né? Que incomodava todo mundo na sala de aula. Então, a gente foi separado. Então, eu tava na turma B e ele tava na turma D. Eu também posso falar classe, ok? Ah, eu estudei na classe dele. Eu estudei na classe dele. Ou seja, eu estudei na turma dele. E lembrando também que uma turma, necessariamente, não é somente turma de universidade, de colégio. Mas a turma é um grupo de pessoas, ok? Essa é a diferença da classe e da turma. Quando você pode usar turma, grupo de pessoas, grupo de amigos, tem uma turma conversando, ok? Uma turma que eu não conheço. Mas eu também posso ter a minha turma. Essa aqui é a minha turma, ok? É o meu grupo. Então, não necessariamente tá 100% relacionado com a universidade. Então, tranquilamente, você pode falar que você estudou na classe de alguém. Na infância, né? Sabe quando a gente encontra aqueles amigos depois de 15 anos, no colégio e tal, não sei o quê? Cara, eu lembro que você estudou na minha classe, né? Você estudou no meu grupo, na minha turma. Detalhe também que eu gravei um vídeo sobre como evitar falar portunhol. Por quê? Em português, tem muitas palavras que tem em português, tem em espanhol, mas que existe um sinônimo em português que não se usa em espanhol, ok? E a gente sempre vai dar preferência pra essas palavras que não tem nada a ver com espanhol. Pra você começar a separar o idioma. E a palavra matéria, quando você tá estudando, você tem várias matérias, né? Tipo, esse ano, em português a gente fala, eu tô pagando a matéria. Não sei por que falar pagando a matéria, porque até em instituições públicas, que você não paga pra estudar, você não paga diretamente, você paga com imposto, né? Você fala, pagar a cadeira também, ok? É isso que eu queria falar. Você pode pagar uma matéria, eu tô pagando uma matéria com ele, ou eu tô pagando a cadeira. Também não sei por que falar cadeira, ok? Também nem procurei na internet, mas deve ter alguma explicação da origem das coisas. Mas eu posso falar. Cara, esse semestre, eu vou com tudo assim. Eu vou tentar acelerar o máximo possível. Eu vou colocar assim pra pagar umas sete cadeiras. Eu vou pagar sete cadeiras. Ou seja, eu vou estar tendo aulas de sete matérias diferentes, ok? Aulas, lembrando, ok? Aulas de matérias diferentes. E o grande terror da universidade, que é a monografia. Que é o trabalho final, ok? O último, a parte escrita, você faz lá tudo bonito e tal, não sei o quê. que você encapa, revisa, publica na universidade, ok? Se chama monografia. Isso é o mais comum. Ou também, tipo, quando eu terminei a universidade, falavam muito TCC, ok? Trabalho de Conclusão de Curso. É mais, não sei, mais formal, né? Mas se entende muito mais. Trabalho de Conclusão de Curso. Ok, dá pra entender. Mas quando você fala monografia, você... Monografia? O que é isso? O que é isso? Se você não é universitário, você não vai saber o que é a monografia. Em espanhol, quando eu morava na Colômbia, eu recebia muito como e-mail, pessoas perguntando como... Confirma assistência. Confirma, você vai assistir. Como de presenciar, se você vai ir, ok? Mas em português, a gente não fala confirmar assistência, ok? Porque assistência é tipo assistência médica, não é o quê? Confirma assistência. Assistência de quê? A gente fala confirmar presença. Então se você quer perguntar a um brasileiro se vai ir ou não pra um lugar, Se eu tô na aula, você vai ir ou não? Então fala, você confirma a presença nesse evento, confirmar presença, ok? Não confirmar assistência. Confirmar presença. Aí que tá o detalhe, né? Tipo, de assistir e de confirmar presença. Olha a diferença. Assistir, confirmar presença. Então eu posso confirmar a minha presença, mas eu não assisto à aula. Ou seja, quando eu falo isso, de confirmar presença, é que eu fui, Ou seja, eu estava fisicamente na aula, mas eu não assisti à aula. Entendeu? Eu tava distraído, eu tava no celular, não sei o quê e tal. Então você confirmou presença, mas não assistiu à aula. Ou você pode confirmar presença e assistir à aula. E voltando aqui na questão de monografia, TCC, de prova, essas coisas. Quando você finaliza o TCC, você tem que assinar, ok? Lembra desse verbo assinar, ok? Você deixa uma assinatura, a sua assinatura. Essa é a minha assinatura. E assinar do verbo assinar, eu estou assinando, ok? Outra coisa, pessoal, que eu vejo muito, claro, o pessoal que fala espanhol, né? Quando tá falando portunhol, é falar que aplicou a uma prova. Eu apliquei pra fazer a prova. Ou eu postulei pra fazer a prova. A gente não fala isso, ok? Em português a gente fala que eu me inscrevi. Eu me inscrevo, eu me inscrevo pra fazer uma prova. Ou eu vou me candidatar ao concurso público, que no Brasil todo mundo quer fazer o concurso público, né? Pra ganhar dinheiro estável e tal, não sei o quê. Então eu vou me candidatar, eu vou me inscrever, beleza? Mas nunca eu vou postular, vou aplicar pra fazer tal coisa. Não, eu vou me inscrever pra receber uma bolsa de estudos. Eu vou me candidatar a uma bolsa de estudos, pra ver se eu consigo essa bolsa de estudos, que eu quero ir pro Brasil, passar um tempo lá morando e tal. Então no caso que você queira tirar o certificado de português, o CELP-BRAS, que é o único certificado reconhecido pelo governo do Brasil, você fala que eu vou me inscrever. Ah, você vai se inscrever pra fazer a prova do CELP-BRAS? E não, você vai se postular, você vai aplicar pra fazer a prova. Nada disso, ok? Isso aí é portuinho, olha. Vou deixar uma última recomendação pra vocês aqui, que é... Eu sempre estou publicando vídeos aqui no canal. O pessoal está vendo os vídeos. E eu sempre estou ensinando muita coisa em pouco tempo nesses vídeos. Pra vocês aprenderem de verdade isso, vocês têm que repetir, vocês têm que ouvir outra vez, ver outra vez os vídeos. Tem que colocar em prática, ok? É a única forma de vocês aprenderem. Repetição. Só se aprende alguma coisa através de repetição. Eu só gravo vídeo pra vocês aqui mais tranquilo, porque eu já fiz vídeo, muito vídeo. Eu já gravei muitas vezes. Se uma pessoa começar a gravar vídeo hoje, pela primeira vez... Ok, você, ensina português aí, que você que é brasileiro. Aí o cara vai chegar e... Não sei o que eu vou falar. Eu falo o quê? Eu não sei como é que eu falo e tal. Mas quando você pratica, quando você repete, você aprende de verdade, ok? Então o meu ponto aqui é... Não veja esse vídeo somente uma vez, ok? Se você puder ver outra vez, veja. Se você, não sei, o fim de semana. Esse fim de semana eu vou ver todos os vídeos. Veja outra vez, porque quanto mais você vê os vídeos e você vê o que eu explico nos vídeos em outras situações, mais você vai aprender e eu tenho certeza disso, porque é assim que funciona, ok? Qualquer coisa, qualquer coisa que você queira aprender de verdade, tem que ter disciplina, tem que ter motivação e autoconfiança, como eu sempre falo pra vocês, beleza? Já sabe, se vocês acham que esses vídeos são bacanas, se você aprende, se você acha que outras pessoas deveriam estar aprendendo assim também, compartilha esse vídeo na internet, no Facebook, no WhatsApp, com os amigos de vocês e, galera, abração e até o próximo vídeo, valeu? Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho